Está começando mais um Receitas para Ser Feliz e hoje a gente está trazendo um assunto super interessante, super atual, que é a economia criativa e mais que economia criativa, economia nas quatro dimensões. Eu estou aqui com a Sandra Mara da Celeste Economia Criativa. Tudo bom, Sandra? Tudo bem, Deise? Que bom estar aqui com você de novo. Ah, ótimo, maravilha. Conta para quem está em casa um pouquinho sobre a economia criativa e depois sobre essa evolução da economia criativa. Sim, a economia criativa é uma economia que ela vem com base na arte, da criatividade mesmo. A matéria principal é a criatividade. A gente tem hoje dentro da indústria alguns segmentos que são considerados economia criativa, por exemplo, cinema. E a gente tem hoje dentro das empresas, não só empresas maiores, mas principalmente dentro do empreendedorismo, a ideia de criar para se diferenciar no mercado. É o que eu chamo de economia criativa ali naquele mercado informal, porque a maioria, às vezes, nasce de uma ideia ou de um produto que é muito característico da família da pessoa. Por exemplo, um bolo incrível que a pessoa faz, uma geleia ótima que a pessoa faz. E aí isso vira um negócio, né? E muitas vezes isso traz o seu diferencial pautado na criatividade. Ou na forma da pessoa entregar, ou na forma dela vender, ou mesmo na base cultural dela, porque ela faz de um jeito customizado ou de um jeito mais caseiro, que aí lembra todo o lastro dela, da receita da minha avó. Então, assim, esse processo hoje, ele está dentro de alguma forma da economia criativa, que tem base na criatividade. Mas você diria que a economia criativa é para todo mundo, para todo tipo de empresa, ou para todo tipo de empreendedor? Então, a economia criativa hoje, dentro de uma grande corporação, ela está sendo, vamos chamar de utilizada, como o processo de inovação. O processo disruptivo, né? De inovação ali, eu quero mudar a minha empresa, eu quero mudar a forma de fazer, eu quero mudar alguns processos. Ou mesmo o produto, né? A gente tem um exemplo muito disseminado hoje no mercado, que é a chamada uberização, né? Que a gente tinha no mercado tradicional, o movimento dos taxistas, né? De táxi. E, de repente, vem um aplicativo que desconstrói tudo isso. Era super regrado, você compra um ponto. Exato. Tinha todo mundo, uma tradição, né? Você tinha uma tradição, né? Às vezes, o pai era taxista, o filho era taxista, você tinha valor da placa, né? Passa o ponto, né? Você passa o ponto. E isso, de repente, não faz mais sentido nesse mercado por causa de um aplicativo. O que é democrático. E esse aplicativo, ele é inventado dentro desse polo de criativos, né? Que vem aí de novas tecnologias, né? Da gamificação, de novas formas mesmo de fazer a coisa por causa da tecnologia. Por fato da gente estar hoje mais ligado em rede, da gente ter internet, de ser mais fácil eu acessar o outro. Então, isso cria esse movimento também. Então, você diria que essa mudança que a gente tá passando, essa transição que anda acontecendo, ela tá estimulando muito mais a economia criativa. Ah, sim. A economia criativa, ela entra aí como... Primeiro que o termo é novo, né? Assim, é da década de 80, 80 e pouquinho, assim, as pessoas começaram a falar em economia criativa. E aí, na década de 90, na Inglaterra e na Austrália, os governos pegaram esse conceito, né? Os ministros pegaram esse conceito e trouxeram pra dentro da política de governo. E aí, começou um movimento onde você, principalmente no turismo, passava a olhar certas coisas locais como possibilidade de você desenvolver aquele local específico no turismo, né? Como eu falei da geleia ou do bolo, né? Você começa a criar um movimento turístico porque alguma coisa ali gerou, né? Esse movimento e até os intangíveis também, né? Você ir pra ver um espetáculo, eu citei o cinema, né? Você ter um polo de cinema, um polo de teatro, né? Você trazer a visitação a um monumento mais antigo. Então, o turismo, ele lá atrás, ele começou a se apoderar disso e aí o termo, ele só passou a existir na década de 90, em 94. E era muito restrito. Então, hoje, é que a gente tá tendo mais consciência do que é a economia criativa. E, na verdade, a gente tá construindo, né? E, à medida que a tecnologia veio e a gente se viu em rede, a gente falou assim, nossa, e agora? Aí a gente começou a entender várias coisas, né? E entender como esses polos estavam conectados um com o outro. Como o bolo da Tia Maria fazia sentido com uma coisa da cidade ao lado. E aí, esse movimento do turismo foi ampliando até o que a gente entende hoje como esse processo disruptivo da inovação. Porque, hoje, né? A gente tá numa grande empresa ou numa média empresa que tem procedimentos muito certinhos. Ela, geralmente, traz a economia criativa como um processo para criar novos movimentos, criar coisas diferentes. Pra inovação. Pra inovação. Eu assisti uma palestra, recentemente, que a pessoa me disse, citou uma grande corporação e falou que eles criaram um departamento para destruir a empresa anterior. Entre aspas. O que é isso? Vamos mudar tudo. Esse departamento é fora da sede da empresa e o objetivo deles é criar futuro para aquela grande corporação, não considerando nada do que já existe. Tipo, essa equipe aqui não tem que fazer nada para ir para lá. Não é para inovar o processo que já existe, é para criar do zero. Se você fosse criar hoje, como é que você tem que fazer? É. E aí, por isso que a gente fala, né? Economia criativa. Porque o criativo passou a ser olhado como um profissional diferenciado. Quem inventa do nada passou a ser valorizado dentro dessas equipes, né? Porque ele traz o diferente. E aí, algumas vezes, as pessoas me perguntam, tá, ok, mas eu não sou criativo. Como que eu faço para ser criativo? Aí, a gente vai de novo naquela coisa que eu falei que tem as listas, a lista das empresas que são da base da economia criativa, dentro de um conceito também forjado durante esses últimos 30 anos aí. Geralmente, você vem das artes, né? Geralmente, você vem de processos ou de faculdades mesmo, onde você foi estimulado a pensar de forma diferente. Onde o ser criativo já é mais natural. Exato. Onde o ser criativo já é mais natural, já flui. Isso já flui mais tranquilo para ele, né? Então, assim, eu sempre falo que bem-vindos criativos novamente no mundo corporativo aí, disruptivo mesmo. Porque a gente precisa reinventar um monte de coisa. Que legal. E falando dessa questão da criatividade, o que você faz pelas pessoas? Como que você trabalha para trazer isso para o mundo? Para facilitar, para ajudar? Então, eu faço através de mentoria e consultoria. Eu tenho atendimento online, né? Para a gente entender o que está acontecendo. E tenho processos também mais longos. De uma consultoria, assim, onde a pessoa já tem a iniciativa, ela já tem o negócio. Mas ela quer reinventar esse negócio. Então, a gente faz isso através de atendimentos presenciais ou no online para a pessoa, para o gestor, né? Para o dono dessa empresa, o gestor ou o empreendedor, né? O meu foco hoje é o empreendedor criativo, né? Ou o artista empreendedor. Esse é o meu foco principal. Mas eu atendo pessoas com negócios tradicionais também, né? Exatamente, às vezes, você não vai mudar o produto. Eu estou fazendo uma consultoria de uma empresa de frango, frango frito. E a gente está botando criatividade na forma de entregar, sabe? Não necessariamente na forma de fazer, né? Porque o frango vai continuar sendo frango, né? O tempero é o tempero da avó dela. Então, ela traz... Então, é um negócio tradicional, porque você pediu, eu te entreguei e tudo bem. Mas a criatividade, ela pode estar no processo. Então, a consultoria, ela vem para lapidar essas ideias, né? Dentro dessa linha que é surpreender o cliente. Criar um diferencial para o seu cliente mesmo, né? A gente fala muito hoje em experiências, né? Experiências do cliente. Criar uma boa experiência. Criar uma boa experiência, né? Que tem a ver com uma receita para ser feliz, né? Com certeza. Deixar o cliente feliz, então, né? Com certeza. Então, as empresas podem te procurar para ajudar nessa inovação criativa. Sim. E as pessoas que têm um talento, que querem, de repente, começar um negócio, mas não sabem por onde, também podem te procurar? Sim. Eu tenho... O foco são os artistas empreendedores, né? Então, eu posso fazer a consultoria, né? Ou eu já tenho a minha ideia, eu já tenho um negócio, eu já estou no mercado, mas eu queria ampliar, ou eu queria melhorar, ou eu queria acessar um segmento que eu ainda não acessei, né? Porque, às vezes, você está trabalhando num segmento que não está te trazendo, por exemplo, satisfação na dimensão financeira, né? Você não está conseguindo vender o seu produto. A precificação ainda é um dilema na vida do empreendedor, né? Qual o preço que eu cobro? Você ajuda nisso. Ajuda nisso e a gente faz uma prototipação mesmo do que é melhor, né? E alguns, quando tem uma sinergia com a Celeste, né? De trazer coisas muito geniais, assim, muito diferentes e muito impactantes, aí eu coloco dentro de um projeto que eu tenho chamado Criativo Celeste, né? Que são alguns profissionais que são, eu falo assim, eles são totalmente fora da caixa, né? Eu posso citar o Nuno, o arcanjo poeta, que inventou uma nova profissão, né? Ele inventou a facilitação poética. Nossa, ele é incrível. Ele já esteve dando entrevista pra gente aqui. Ele é incrível mesmo. E a gente, ele acompanha às vezes reunião de engenheiro, de metodologias, assim, que estão problemas mesmo. Como é que a gente vai resolver isso? E aí, duas horas depois, ele faz uma poesia daquele conteúdo. Coloca de um jeito super leve. Coloca de um jeito super leve e aí parece que a ficha de todo mundo faz assim. Olha, resolvemos o problema, sabe? E não só o problema específico, mas às vezes a dor mesmo, né? Do que está permeando ali aquela empresa, aquele projeto, aquele grupo de pessoas. Funciona muito, porque a poesia, ela impacta, né? Ela atinge. E ele é um mestre das palavras. E quando a gente se encontrou a primeira vez, ele tinha a ideia do que ele queria fazer, mas não era business ainda. Não estava ali aplicado. Não tinha um negócio formatado. É, não tinha um negócio formatado. Não tinha nem de como eu vou aplicar esse meu talento. Aí você ajudou ele nesse processo. É, como aplicar, né? E hoje eu ajudo ele a como colocar no mundo. Então, é assim, para quem a gente vai vender? Aquela pergunta assim, como é que a gente vai vender isso, se é tão diferente? Vamos dizer assim, são fases. Você trabalha na mentoria para a pessoa, inicialmente. Você pode dar uma consultoria do negócio dela, para inovar, para saber em todas as áreas como colocar preço, como vender e tal. E tem esse outro lado que alguns talentos você escolhe para cuidar disso. Sim, para cuidar, exatamente. Para cuidar mais de perto, porque são iniciativas que transformam a vida de muita gente. Então, temos terapeutas, tem pessoas que trabalham nesse renovar da mentalidade. São processos que precisam ser em si, primeiro. Porque, às vezes, o que está com problema não é o negócio. O que está com problema é o empreendedor, é o empresário, é o ser. Se ajuda a enxergar isso. Exatamente. Em um primeiro momento, a gente faz um mapeamento. Eu uso uma metodologia chamada Fluxonomia 4D, que você conhece também, também é fluxonomista. E aí, quando a gente faz um mapeamento em 4D, a gente começa a entender onde estão esses gargalos, onde no processo está interrompendo. Porque a leitura em 4D, ela te dá essa visão, ela amplia a sua visão. Eu ia te pedir para trazer um exemplo prático aqui para o pessoal que está ouvindo. O que é esse mapeamento em 4D? Eu tenho que pegar uma dessas pessoas que você cuida. Sim. Como é que é enxergar o que ela faz em 4D? Sim. Vamos pegar, por exemplo, tem algumas pessoas que trabalham com corpo, terapia. Tá. Terapia, terapeuta, tanto a massagem, mas também as outras vertentes de terapia, onde desenvolve, né, o pensamento, a pessoa voltar a se acessar, né, a gente vem num movimento muito rápido. Rápido, 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 o fast, né, fast food, o fast vida, fast life. Nas empresas, é. Entender a informação rápido, tudo é. Tudo tem que ser rápido e tal. E aí, de repente, você se vê não mais querendo viver nesse mundo rápido, né. Acontece com várias pessoas. Aí você pede demissão, né, vai embora e aí você fica pensando, tá, o que eu vou fazer? Nesse momento, se você tiver um profissional que saiba entender isso, sabe, que saiba entender esse movimento e que esse profissional consiga cuidar dessa sua demanda, você passa por esse processo mais tranquilo. Então, onde eu aplico a minha consultoria? Nesse terapeuta, com esse olhar pra cuidar dessa pessoa. Aí esse terapeuta, ele faz um movimento também 4D. Ele cuida da dimensão cultural dele, ele olha pra si, né, ele olha pra seus conhecimentos, pro seu, é, pra sua ancestralidade, né, quem é seu pai, sua mãe, o que é que você trouxe ali de bagagem. Eu sempre falo pras pessoas que fazem consultoria comigo que ela pode mudar pra Austrália, né. Pode sair daqui agora. Agora, você, Deise, pode mudar pra Austrália, mas você vai continuar, como é que é o nome da sua mãe? Marlene. Marlene. E do seu pai? Enio. Enio. Com dois Enes? Com dois Enes. Você, morando na Austrália, você vai continuar sendo filha da dona Marlene e do senhor Enio. Sem dúvida. Não tem como tirar isso, né, então, isso é olhar pra si. E o que que eu trago, né, comigo? Então, esse meu cliente terapeuta, ele começa a fazer um trabalho nele, a partir de si, pra depois a gente passar pra dimensão ambiental, né, e o que que temos aqui, né, o que que a gente efetivamente fez até hoje? De trabalho, de cursos, né, se você é graduado em Direito também, ok, você não vai voltar há 10 anos atrás e apagar o seu curso de Direito, mesmo que você não queira mais ser advogada, né, então, assim, isso faz parte ali de você. Então, é esse movimento que a gente vai fazendo, né, na dimensão social, onde é que você atua, né, onde é que, o que que você tá fazendo, quais são as conexões. Exatamente. E a financeira, né, que geralmente é onde tá mais bagunçado, às vezes, né, tá ali, no estresse, porque a receita, né, é menor do que as despesas. Isso, inclusive, ajuda nessa parte, isso é importante. Sim, a gente tem que enxergar, né, a gente tem que enxergar alguns processos... Chegar e colocar uma ordem, né, Ana. Chegar e colocar uma ordem. Alguns processos, desde, eu não faço sozinha, né, por exemplo, o processo, vamos fazer uma, uma... A gente detecta que tem que fazer uma consultoria mais profunda numa empresa, por exemplo, que tem vários procedimentos, vários gargalos, às vezes, vários caixas, né, simultâneos ali, então a gente traz uma consultora financeira específica pra aquele processo. E a gente... E eu trabalho sempre, de preferência, com fluxonomistas, porque aí, como a base tá na fluxonomia, né, de entender essas quatro dimensões, quando chegam outros profissionais, fica mais o fluxo, né, que a fluxonomia é o estudo desse fluxo aí, da melhor forma de aproveitá-lo, né, fica mais dinâmico, sabe? É, as pessoas que já falam essa mesma linguagem, né? É, pessoas que já falam essa mesma linguagem, é isso aí. Ô Sandra, e de onde que veio? De onde você veio pra chegar a montar a Celeste Economia Criativa? Qual foi a tua história de trabalho aí, pra chegar nesse caminho? Sim, como eu sou criativa, quando você fala assim, de onde você veio, eu já imaginei aqui, né, uma nave... Uma nave extraterrestre? Eu do lado de fora, eu já imaginei, tipo, ir... Os criativos são isso, né, a gente não passa pelo caminho, assim, certo, né, ou pelo caminho óbvio. Mas, eu tenho uma formação, eu descobri lendo, né, o meu mapa 4D, que eu sou empreendedora desde os 14 anos, pelo menos, né, Foi onde eu consegui lembrar quando eu tava escrevendo sobre mim ali, pra eu poder entender o meu lado cultural. Aos 14 anos, eu comecei a fazer bijuteria, junto com uma tia minha, que era a profissional, né, a tia Lídia, que era a profissional da bijuteria, ela vendia, ela tinha um negócio, um pequeno negócio mesmo. E eu fiz o curso com ela, né, e ela dava curso também pra algumas pessoas, e eu aprendi, e aí eu fui pra praça da cidade pra poder vender, cadastrada mesmo na prefeitura. Aí, eu lembrei disso, porque eu achei o cardzinho, vou chamar de card, né, escrito lá, né, artesão e tal. Eu falei, nossa, olha, eu nem me dava conta, eu sou empreendedora desde sempre, faz tempo. E já num processo muito rico, porque é aquela coisa da barraca mesmo, de monta-feira, de final de semana. Então, às vezes chovia, às vezes não vendia nada, às vezes aquela coisa... Isso é super a realidade do empreendedor, que eu também sou bem empreendedora, a realidade do empreendedor é, eu tenho que saber fazer de tudo pouco, né, eu tenho que me virar em todas as dimensões. Em todas as dimensões. Então, quando o meu cliente hoje chega pra mim e fala assim, ai, meu Deus, socorro, alguém que aparece, né, que fala, Sandra, me ajuda porque eu fui convidada pra fazer uma feira, lá não sei aonde, como que eu faço? Aí eu já volto lá e falo assim, nossa, eu penso, mas é fácil, a barraca é em tal lugar, todo é em tal lugar, o Lampião é em tal lugar, não sei o que, eu consigo pensar em todas as coisinhas, né, que vem. E aí, por que eu tô falando isso? Porque aí nesse período, eu virei, de certa forma, eu sou atriz também, mas é uma atriz que tem pouca experiência de palco. Por quê? Porque eu era quase que a única que fazia planilha de Excel. E aí eu fui ficando nas coxinhas, sabe, porque eu sabia organizar. Eram mais raros em outra área. Eu sabia organizar, tipo, ai, vamos fazer o projeto tal, vamos, mas aí a Sandra vai ser a atriz? Não, ela, não, não pode, ela tem que ficar lá na produção. A gente precisa de produção. A gente precisa de produção. E aí, eu tive também uma pessoa incrível, né, a Verônica Gomes, que foi a pessoa que me ensinou a ser produtora, né, assim, foi me trazendo, me dando as oportunidades. E aí, eu fui, acabei sendo produtora. Então, num primeiro instante, eu fui empreendedora, né, e produtora. Eu sou formada, né, no curso de magistério, porque era um curso que era específico. Não fiz pedagogia depois, fiz história. E tava tudo certo pra eu virar, né, ali, historiadora, ou escrever, ou professora, né. Mas aí eu falei assim, não, não é isso que eu quero. E aí eu fiquei procurando o que eu queria. E nesse procurar, 20 anos, eu fiz de tudo um pouco. Na parte de artes, venda, marketing, montei restaurante, montei bar. Eu fui passando loja de roupa, shopping, do tipo shopping, shopping mesmo, no dia da inauguração, você tá lá porque tem que inaugurar o shopping inteiro. Sim. E aí, muito, quais são as duas linhas maiores? Vendas, né, e marketing. Sempre muito interligado. E pra fazer venda e marketing, tem que ter pessoas, né, tem que ter pessoas e pessoas empreendedoras. Então, empreendedores tanto dentro de empresas grandes, corporações, né, que eu tinha que lidar com várias pessoas, assim, de várias situações, quanto com o empreendedor individual mesmo, que às vezes você contrata aquela pessoa que vem trazer os brinquedos do pula-pula pra uma vivência de festa de final de ano de empresa. E eu me dei conta que eu fiz tudo isso quando eu montei a minha empresa. Porque antes eu não conseguia enxergar o valor disso. Quando eu montei a Celeste, aí eu falei assim, tá, e o que a Celeste vai fazer? Vai cuidar, né, cheguei à conclusão que era cuidar de talentos. E as dores desses talentos eram as dores que de algum lugar eu fui passando nesse movimento comercial, marqueteiro, aí, ou de marketing que eu fui vivendo. Muitas vezes a pessoa tem aquele talento enorme, né, atores são um bom exemplo, né, você tem um talento, mas como é que é gerir a carreira? É outra coisa, né, é outra, é ser empreendedor gerir a carreira, né, você ser empreendedor de você mesmo, né, e esse apoio é super importante. Sim, muito, e é um gargalo na vida da pessoa mesmo. Tem muito talento, não consegui colocar no mundo, né. Sim, e o empreendedor, nós hoje, a maioria dos empreendedores, empresário individual, né, eu keep, eu empreendedor, né, só aquele serzinho mesmo, então ele tem que fazer tudo. E o que tem ajudado, não só entender-se e saber o que quer, que é importante, né, achar qual o caminho que você quer seguir, são as ferramentas que você traz pra você, né, e que bom se você acha ferramentas online, que bom que você acha coisas que você pode otimizar, né, a gente tem vários exemplos aí do mercado de empresas super tradicionais se reinventando, né, os bancos estão no maior, né, desespero aí, porque os bancos tradicionais, quem quer ir pra uma agência? Tanto banco digital, né? Quem quer ir pra agência, ficar na fila? Ficar na fila, ninguém. Não, e o empreendedor, como ele é único, que bom que o meu boleto tá aqui, na minha mão, dentro do meu celular o tempo todo, e ali eu vou resolvendo, né, e aí essa visão de melhorar essa performance, né, respeitando esse ser humano, né, respeitando esse ser humano. E por falar em ferramentas, né, que você tava falando agora há pouco de ferramentas, você veio essa semana, a Sandra é de Vitória, mas atende online, né, Sandra? Atendo. Qualquer lugar, inclusive fora do Brasil. Fora do Brasil, é. Em espanhol. Em espanhol, ótimo. Italiano um pouco, inglês, aquela história de quem fez muitos cursos de inglês e nunca praticou, tudo bem. A gente muda isso um dia. Mas essa semana você veio pra São Paulo justamente por conta das ferramentas, da Fluccionomia, que tinha um evento de lançamento, né? Fala um pouquinho disso. Pois é, foi um momento muito feliz, né, o Solution. Nos encontramos lá, foi uma delícia. Nos encontramos lá, foi. E foi muito, muito bacana estar lá, né, com o lançamento dos livros, né? Eu trouxe até pra gente mostrar aqui, né? Vou te pedir ajuda. Acaba virando livro de apoio, né? É. Foi esse, da Fluccionomia e esse, Novas Economias, né? E esse aqui, que é uma segunda edição, né, que já tava no mundo. Ele não nasceu agora. E muito, muito interessante, né? Porque é desejável mundo novo. Então, vamos criar aí esse mundo novo, né? Mas esse aqui, ele, pra mim, é um presente, né? É um guia de ferramentas. 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 Exatamente. Porque o que que acontece? Eu aplico a Fluccionomia 4D 4D e muitas ferramentas, assim, que eu utilizo, eu fui construindo essas ferramentas dentro do que era possível, né? E agora, a gente tem não só esse livro de apoio, mas a gente tem outras ferramentas também que a gente pode utilizar produtos mesmo que podem ser utilizados, que foram lançados agora, né? No Solution e estão nascendo aí pra poder a gente conseguir aplicar a consultoria com uma metodologia cada vez mais lapidada, né? E eu tô muito feliz que eu, hoje eu falo assim que eu sou uma consultora com horas de voo, né? Porque você vai usando a metodologia da Fluccionomia, usando essa leitura das 4Ds e vai ficando mesmo com uma visão o tempo todo. Você bate o olho no negócio de uma pessoa, você fala assim, já fiz um 4D aqui, o que que eu posso trazer de solução? E a aplicabilidade disso é que a gente tá feliz com esse livro porque tá tangível agora, né? Tá ali, tá escrito, né? A Lala sentou e colocou isso pra gente. A gente colocou no papel, né? É interessante o que você tá falando porque é um olhar mesmo, é um olhar diferente pras coisas, é um olhar mais abundante, né? É um olhar mais abundante, né? E pro empreendedor é muito complicado isso, como eu te falei. Porque a nossa, acho que, eu não me recordo agora o percentual, mas passa de 60% de microempreendedores individuais. O que que é um microempreendedor individual? É um serzinho, sozinho, tomando conta. Eu já me senti assim, já me senti nesse lugar. Quem não, né? Quem não, tomando conta de todas as coisas que você tem que tomar. Então, assim... E o teu trabalho é facilitar um pouco a vida dessa pessoa, né? Facilitar. Porque ela, nas coisas, ajudar ele naquelas coisas que ele não tem conhecimento, não tem repertório. É cuidar dele, da visão dele. Não é cuidar pra ele. A gente não pode confundir, né? Porque empreender é um fazer diário, por si só. Se você não tiver motivação pra você mesmo falar, sou eu... Investir no seu negócio, não vai. É, não vai. É claro que pode... Você pode ter colaboração. Né? Até me lembrei, você falando sobre isso, eu me lembrei de outro livro. Que a gente veio pro Solution. Solution, é. É um exemplo lindo esse de colaboração pra mim, né? O que que aconteceu aqui? A história da Alexandra, né? Que ela se curou de um câncer. E ela faz uma narrativa incrível nesse livro. A história é exatamente essa. Eu conversei com ela um pouquinho durante o evento e ela se curou de um câncer sério. Sério. Ficava bem, né? É, é. Não foi pouca coisa, não, né? Não, não foi pouca coisa. É, e ela foi por um caminho, né? Que ela foi entendendo. Inclusive, é fala dela, né? O nome do livro, A Flor da Cura, ela fala que cada um vai montando a sua flor. Né? Cada um vai montando a sua cura. Que ela não tá vendendo uma receita. Né? E eu acho isso, assim, muito ético, né? E digno da parte dela. E pra esse livro nascer, que nasceu dia no Solution, no dia que nós nos encontramos, a gente teve a Alexandra sozinha, a empreendedora, a EuKeep, né? Não ia dar conta. Então, nós montamos um grupo de pessoas pra poder fazer, né? Um grupo de apoio. Um grupo de apoio. E pra efetivamente, cada um ter ali, de forma coordenada, as novas tecnologias ajudam, porque hoje a gente pode estar um... Conta um pouquinho mais disso que eu acho interessante, porque cada um era de um lugar, né? Cada um de um estado. Cada um, não é nem de uma cidade, é cada uma de um estado. Nós nos juntamos em nove mulheres, né? Foi um chamado dentro da fluxonomia, né? Todas nós somos fluxonomistas. E um dia, numa aula, num movimento que a Lala tinha feito, numa reunião, né? A própria Lala falou, gente, vamos colocar esse livro no mundo de forma colaborativa, né? Mas aí a gente logo pensa o quê? Num financiamento coletivo. E não necessariamente. A gente precisava... A questão não era só... Tinha outras coisas. Tinha outras coisas. Outras dimensões. Outras dimensões. Mas não era só na dimensão financeira. Não era uma questão só do dinheiro, só do recurso, né? Ali. Era uma questão mesmo que a gente precisava de se cuidar, né? E cuidar uma das outras. E foi um processo super bonito, né? A gente acabou virando um círculo de cuidado mútuo. Transformou, assim, internamente a vida de todas, participantes. Não só. E hoje a gente se sente preparada até pra reproduzir. isso em outros núcleos. Outros grupos. Em outros grupos. Criando outros círculos de cuidado, né? E aí... É isso que às vezes a gente quando tem uma ideia resolve tangibilizar essa ideia, toma decisão de fazer um negócio dessa ideia, a gente tem que ir passando por caminhos onde você vai trazendo conhecimentos e pessoas que são complementares. Na velocidade que nós estamos, não tem como fazer tudo sozinho. Então, colaborar é imprescindível. E é muito melhor fazer o resultado. E é muito melhor fazer o que fazer sozinho, né? A gente que empreende, sabe, né? Tem colaboração aqui. Até falando aqui por mim, sem o Átila que eu faria. Exato. Não sei se fosse feliz, né? E assim que diante. O Átila, né? É fundamental essa parceria, né? É em modelos novos. Claro. Isso é parceria, não é? É. Aqueles nomes antigos, aquilo é uma limitada. É, não sei o que. Exato. Que aí, às vezes, a gente trouxe para a forma de nos relacionarmos com pessoas o que está escrito no papel, né? Na junta comercial. Aí eu tenho... Olha que interessante. Pensei isso aqui agora. Eu tenho que ser limitada. A palavra já não ajuda, né? Nossa, eu vou montar uma empresa. Eu tenho que ser limitada. Não dá para ser limitado. Não dá. Hoje em dia é tudo diferencial. Você pode até ter um CNPJ aqui para se correlacionar com diversas situações do mundo, inclusive governo, né? Que é o principal. Você pode até limitar a sua atuação para algumas coisas. Mas você ser limitado, e eu acho que no mundo corporativo, né? Quando a gente está falando de trabalho, acho que a gente estava meio perdido nisso. Ou meio em transição, né? O perdido trouxe a transição. E a fluxonomia ajuda muito. Então, eu realmente utilizo, assim, esse olhar da fluxonomia 4D em todo o meu trabalho. E para mim, é. Com certeza. Eu adorei o bate-papo. Eu adorei você trazer todo esse conteúdo de economia criativa nessa visão ampla de cuidar de pessoas, empreendedoras, pequenas empresas, tudo isso que você faz, que é um pacote com um monte de coisas. Estamos deixando o teu contato aqui embaixo para que o pessoal de casa te contate, para conhecer. E a nossa última pergunta tradicional, qual que é a tua receita para ser feliz? Uau! A receita para ser feliz? Talvez eu concorde um pouquinho com a Alexandra, né? Cada um vai fazendo a sua pétala ali e montando a sua própria flor. É uma visão interessante, assim. Mas hoje, assim, para mim, é calma. Quando a gente chega num estágio de calma, você pode falar assim, eu cresci, eu amadureci. De dentro para fora. De dentro para fora. Sabe? Acho que é o meu estágio. Talvez se você me fizer essa pergunta daqui a dois anos, eu vou te responder diferente. Mas hoje, a minha receita é calma. Calma. Observa. Está tudo certo. Está tudo certo. É você que não está enxergando. Sabe? Sai do automático, da correria. Sabe? Respira mesmo e calma. Parece uma coisa assim, como? Mas como? Eu vou parar, né? Como eu vou parar? Eu tenho dois filhos, eu tenho não sei o quê. Mas dá. Sabe? Dá. Você se centra e calma. Então hoje, a minha receita que eu utilizo em tudo que eu faço é me centrar e ficar calma. Valeu, querida. Obrigada. Muito bom. E para o pessoal de casa, obrigada também por estarem aí, gostaram. Dá um like no vídeo, dá um like no nosso canal e até a próxima receita para ser feliz. E aí E aí E aí E aí E aí E aí